Não vai gastar Jerry, calma, calma, calma Aí mãe, só escuto o DJ Nenê Deus me livre, socorro É que 2020 chegou Completei 18, agora é hora de pegar meu foguetão Nosso time nunca parou Nós só deu um tempo pra poder contar vários milhões E os bicos se impressionou Dei termina, eu estudo e passei a conta sem profissão A Mercedes me encantou Vou lançar outra, minha equipe tá pra correr meu foguetão É que o nosso time conta forte um montão Já te abra a falsidade, os perrecos saem pra lá Nós vai gastar e festejar É que o nosso time conta forte um montão Já te abra a falsidade, os perrecos saem pra lá Não vai gastar e festejar Não vai gastar e festejar É que 2020 chegou Completei 18, agora é hora de pegar meu foguetão Nosso time nunca parou Nós só deu um tempo pra poder contar vários milhões E os bicos se impressionou Dei termina, eu estudo e passei a conta sem profissão A Mercedes me encantou Vou lançar outra, minha equipe tá pra correr meu foguetão É que o nosso time conta forte um montão Já te abra a falsidade, os perrecos saem pra lá Não vai gastar e festejar Não vai gastar e festejar Calma, calma, calma Aí mãe, só escuta o DJ Nenê Deus me livre, socorro ConteOps Saem pra poder Faça É Saem pra poder Acceptuz Saem pra poder Perdiz E Saem pra poder Le heim